Gui, a gente vai sentar. Vamos, eu não preciso fazer esses dez minutos. Ué, eu tô aqui. Gui, podemos retomar? Acho melhor a gente encerrar, Gui. Eu faço a sua parte. Não, fica ali. Pra concluir, as metodologias ativas são uma vertente da educação que visa que o aluno seja protagonista do seu próprio aprendizado, de maneira que o professor provoque o pensamento crítico e, assim, avalie como o aluno vai usar o conteúdo na prática. E isso já é realidade nas grandes universidades do mundo. Então, nossa ideia foi uma consultoria de implantação dessa metodologia nas escolas de fundamental, já que o vestibular ainda inibe muito essa evolução no ensino médio. A outra coisa legal de contar é que essa ideia vai ser testada, vai virar real na rede evoluta de ensino da mãe do Gui e da Gabi, que já está em cinco estados no Brasil, pra gente poder entender como que isso vai se dar realmente de forma prática. – Posso? – Uhum. Você consegue escrever pra mim o que você sentiu antes de desmaiar? Ah, eu... tava com a cabeça um pouco agitada. E aí, parecia que o ar não vinha. Entendi. E tem alguém mais velho com vocês? Cadê sua mãe? Não veio, né? Só trabalha. A gente é adulto, pode falar. Bom, seria interessante descansar um pouco e ver um psiquiatra. Você tomou algum medicamento forte? Gente, só um minutinho que a Amanda chegou pra nós, por favor. Tá tudo bem, Gui? Uhum. Pessoal, toda a banca achou a ideia de vocês super criativa pros desafios que foram apresentados. Vocês foram os primeiros 10 que a gente deu esse semestre. Só o Gui, que não ainda, porque faltou ele falar. Como eu sei que foi questão de saúde, e eu sei que projeto sem ele não seria o mesmo, enfim. Agora, a outra coisa é pra ajudar o projeto de vocês a virar empresa. É isso que vocês querem. E eu tenho um amigo investidor que pode ajudar muito nisso. E aí, o que eu pensei? Pensei em marcar uma apresentação pra completar a nota do Gui e pra vocês conhecerem ele também. Quem que é? A gente só vai ter que ajustar a nossa agenda com a agenda dele, porque é o Alenovaz, sabe? E aí eu falo então com o Gui pra gente combinar, certo? Eu acho melhor falar com o Caio, pra não ter alguém que ficar 100%, não? Tá, tudo bem. A gente se fala, então. Gente, eu acho que eu não quero mais continuar no projeto. Não sei. Pessoas. Foi passar a analisar o potencial de prosperidade dos negócios que me fez acertar os investimentos do 99, iFood e Nubank. Quando eu comecei a observar o quanto o grupo de empreendedores acredita no seu negócio, tudo mudou. Que eu juro, hein? Apostar nisso é muito melhor do que gente ambiciosa, mas sem propósito. Viu? Dá a continha? É. Mas o Gui precisa recuperar então, né? Não dá pra falar de propósito com esse cara assim, Guilherme. É, mas se não for agora, depois a gente vai ter que aprender, né? Com ele, assim, e... Não dá merda, não. Eu não falei que ia dar merda ali, andar com esse bobinho aí? Eu acho que aquela hora ele saiu pra fumar, maconha, pra ficar daquele jeito. E o Chosei não deixa ele assim. Aquela galera mais de misturar bebida com caja preta que nem pega. Você nunca reparou nas festas? Ah, mas relaxa. Ele só tá cansado. Eu mesmo tive uma fase bem ansiosa antes de largar a faculdade de Direitos. Será que ele só não curte pedagogia e não se cura, hein? Se ele não for na nossa minha empresa, nem um insurdo. Hum. Pra que a pressa, Caio? Vamos deixar o investimento rolar e aí... Ela não vai deixar ele continuar com a gente mesmo? Ué, mas ela não vai deixar você também, então. Eu? Eu posso mudar de país que ela não tá nem... Esse negócio precisa dar certo, Caio. Pra ela ver que eu também sou capaz. E a gente nunca vai falar de proposta, Guilherme. Você sabe disso. Ou você vai querer que dê merda na frente daquele cara, vai? Não, óbvio que não. Preciso pagar meu aluguel. Eu preciso que meus pais parem de me encher o saco pra arrumar emprego. Mas pensa, Gui. Sem o Gui, a gente fica mais protagonista pra tua mãe, pros meus pais verem que a gente é bom também. E se o Gui sobe no pau que apaga de novo? Ou se o Ale gosta dele, aí que fudeu. Sem essa nota, ele fica com nove. Sim. Mas o investimento não é hora de ir. Arriscar tudo, Caio. E se a gente junta as nossas ideias? É o Guilherme, eu faço ele apresentar. E aí você confirma que ele não quer continuar com a pedagogia. Pensa, semana que vem, quando a gente for mexer na apresentação, vai ter aquele rolê dos firmôs. A gente rola com ele. E aí ele consegue investimento pra gente. E depois ele sai fora. A gente assume com o investimento. O que você acha? Quem deixou você sentar na minha poltrona de leitura, Gabriela? Tô esperando o Caio, relaxa. O que o psiquiatra falou? Hã? Ah, ele só ligou pra confirmar a consulta de agora à tarde. E é bom não me tirar a festa, né? O que aconteceu na apresentação pra você sair daquele jeito, Gui? O Caio só faz o que ele quer. Custava até falar do projeto social no final da apresentação? Ó, eu não sei se eu quero estar no mesmo jeito que a lei, viu? Eu não quero essa pressão pra mim agora. Vamos tentar marcar em dia diferente? Mas você já tá deixando a gente sozinho no projeto. O mínimo que você pode fazer é ajudar a gente com investimento, você não acha, Gui? E agora não dá mais pra mudar também. A Amanda acabou de me mandar mensagem falando que o Alê topou fazer amanhã cedo. Tá? Uhum. Vamos pra não atrasar seu médico? Não atrasar a festa? Eu vou no banheiro rapidinho, tá bom? Rubi, eu tava pensando o que você disse sobre sair do projeto. E, mano, eu fiquei bem ansioso assim antes de trocar de faculdade. Você não acha que é isso que tá acontecendo com você também? Pra minha mãe, pra Gabi, eu tinha que fazer pedagogia. Tem nem tempo de pensar, pô. De tudo que você fez na vida, o que você mais curtiu fazer? Da eleição da faculdade, né, Caio? Mas qual que é a chance de a minha mãe deixar eu voltar a fazer política? Você acha que quem não te conhece não percebeu que você é uma política? Você fala disso desde o primeiro dia de aula. Você já falou com ela? Já? Não! Cara, mas também não adianta também, mano. Ela não me ouve. Ela só quer que eu seja o sucessor da empresa e o resto que você come. Você acha que eu sou idiota? O que é isso? O que é isso, Guilherme? O que é isso? O que você faz isso com a gente? A gente faz isso com a gente. Calma, Du. Gui, a gente termina aqui. Vai pra festa agora. Feta! Ele é o viciado! Ele é o viciado! Calma, Du. Vamos ficar aqui. Calma. Você vai ficar tranquila aqui sem saber o que ele tá fazendo lá? Vai! Vem, ao에, você vai ficar tranquila! É power! E aí Cai daqui, ô, sua vagabunda! Gabriela, nosso assunto não é com isso. Vamos conversar? É sério que você pegou com álcool pra mim ser idiota? Fala o quê? Ele é um drogado! O que você quer saber? Ele é um drogadão! Calma, Gabriela. O que adianta falar assim? Só vai piorar. Era só ele descansar, não era? Cala a boca, Gabriela! Se você sabia tanto, por que você não fez nada pra me ajudar antes? Não, eu não fiz nada pra te ajudar! Eu sempre encobri todas as merdas que você fez! Ou não? Eu tô cansada de tentar te salvar de você mesmo o tempo inteiro! Porque eu não sabia que agora jogar a sujeira pra debaixo do tapete pra mamãe não ver era proteger agora. Ela só me conhece pela sua versão das coisas, menina. Ah, mas aí todo mundo é culpado, né Gui? Você não tem culpa de nada! Você não fala nada pra ninguém! E quer que todo mundo te entenda! Você tem culpa nisso também, caralho! Você não consegue não se meter, né Caio? Você já pegou o meu projeto pra você, a minha irmã, e agora você vem me questionar, justo no momento mais frágil da minha carreira. O que você quer? Você quer minha vida pra você, caralho? Pega logo! Já tá uma bosta mesmo! Eu peguei o teu projeto? Ô Bi, você faz ideia de onde ele tirou essa ideia? De um livro de mecanologia ativa que ele tava lendo na biblioteca? Aí ele encrimpou que a gente tinha que fazer alguma coisa com isso. Aí eu fui lá. Estruturei todo o projeto. Você fez toda a parte escrita. Aí eu tenho que ficar ouvindo de você. Eu tenho que ficar ouvindo de você. Eu tenho que ficar ouvindo da Amanda que você é o cara do projeto! Você é só o cara que sabe falar bonito. Que gosta de se exibir. E aquele rivotril e toda a garrafa de vodka que eu achei no seu banheiro, Guilherme? Você tá viciado. Você precisa cuidar disso. E nem se estão cuidando de mim? Decidindo a minha vida por mim sem nem falar comigo antes? Sabe qual que é a principal hipótese do médico? Para as crises que eu vi o tempo. Eu me senti sozinho mesmo perto das pessoas que eu mais amo. E eu jurava que ele tava falando da mamãe B. Eu jurava! Mas ó... Parabéns pra vocês também. Porra! Com um discursinho de vítima, tem se qualquer um cai, né? Ele veio lá, né? E aí, desculpou? Pai ó... Ele vai ser caros assim. Caiu! Cadê eles? O Gui melhorou? Eu vou ligar para eles. Bia, cadê você? O que aconteceu? O Guilherme não está atendido à porta, Caio Tenta abrir, Bia Eu não consigo, eu estou com a porta aberta Abre a porta, Bia Eu consigo E se eu abrir, ele tiver Taio, 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 o que é isso? Cadê a Gabi? Sim, eu também, mas precisava, né? Eu achei que você tinha Mas esse é sempre o problema de vocês, Gabriela Vocês acham demais e perguntam de menos Enfim, vai Já saiu daí? O Lê não chegou ainda Você está sóbrio para conseguir falar O quê? E o Rivotril? As garrafas eu inventei O Rivotril não tem nada a ver com a vodka É que eu sei que é bem difícil de você e da mamãe não surtarem, né? Com as pessoas que fogem Do que vocês esperam delas E aí é mais fácil esconder, né? Olha só que curioso, Gabriela O Rivotril é remédio para a ansiedade Que é justamente o que o médico falou que eu tenho Ainda bem que a Bárbara tinha um na bolsa dela ontem Porque vai saber Aonde minha cabeça ia ter parado Engole esse chororô e vem pra cá agora A gente já está atrasado, vamos Por que tanta pressa, Guilherme? Não era você que estava todo nervoso para falar com o Alê? Ele não chegou ainda Olha isso, eu vou tão precário O Alê não vem mais Ontem, depois da nossa briga Eu mandei uma mensagem para a Amanda Dizendo que eu não quero mais participar do projeto Vou cuidar da minha cabeça E entrar para a política E aí ela entendeu que vocês não querem mais participar E que vocês toparam o Rio de aqui só pela minha nota E, Bi, você acha que ela vai ficar feliz De saber que eu cheguei aqui hoje mais cedo Só para me inscrever na Pós em Direito? Hein? Eu acho que esse é um ótimo jeito de começar na política, hein? Como é bom Ter o nosso futuro decidido Nossa, como é bom Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto